Hoje eu vou te mostrar qual que é a diferença entre o isolamento acústico e um tratamento acústico. A gente consegue obter um bom isolamento acústico simplesmente impedindo o som de ser transmitido de um ambiente para o outro, fechando a porta, usando paredes mais largas possíveis, ou ainda vidros duplos, triplos ou quadruplos, como é esse caso. Uma coisa que pode ajudar no isolamento acústico é trabalhar com paredes duplas, com vão de ar no meio. Ou mesmo portas duplas, como é esse caso, em que a gente tem uma porta de EVA, que ela é fixada na parede com esses fechos de vel, e ela vai ficar encostada no batente junto com outra fita de borracha, que já foi colada no batente. E aqui então a gente tem uma porta dupla. Observe que essa fita de EVA foi colocada não somente nos cantos do batente, mas também na porta, para impedir toda a passagem de ar por intermédio dela. Esse aqui é um outro exemplo de uma porta que também foi isolada acusticamente com essa fita de EVA. Impedindo a passagem de ar por qualquer orifício, você consegue garantir um bom isolamento acústico. Aqui você pode observar duas janelas que também foram isoladas com essa fita de EVA. Para conseguir melhorar o isolamento acústico dessa janela, a gente também pode usar uma placa de EVA como essa, que pode ser encaixada na moldura de madeira. Enquanto que o isolamento acústico impede o som de ser transmitido de um ambiente ao outro, o tratamento acústico é aquele que vai fazer com que o ambiente seja protegido de reflexões excessivas dentro do mesmo ambiente. As espumas são muito úteis para realizar o tratamento acústico de um ambiente, pois elas ajudam a impedir que o som venha refletir pelo ambiente. Os tapetes podem ser úteis para absorver os agudos, enquanto que o sofá é muito útil para absorver os graves. Outra coisa que pode ajudar o tratamento acústico dos ambientes são os difusores de som, que basicamente são prateleiras que contêm profundidades diferentes para conseguir fazer o espalhamento do som no ambiente, para que ele não venha ficar refletindo sempre da mesma maneira. Esse aqui é um ambiente que já foi tratado acusticamente, como você pode ver, placas sonoras absorvendo o som na horizontal e placas na vertical. No próximo vídeo, a gente pode te mostrar como foi realizado esse tratamento acústico no Home Studio. Falou!